Namoro ou Amizade, Fernando Colunga e Blanca Soto, o casal que desperta a curiosidade da imprensa latina. Com mais de 30 anos de carreira como ator, Fernando Colunga, conhecido no Brasil por seus diversos papéis de galã em novelas mexicanas como Maria do Bairro, A Usurpadora, Amanhã é para Sempre e A Dona, dentre outras, sempre foi muito reservado no que diz respeito a sua vida pessoal. A mais recente relação do ator que veio ao público foi com a atriz Blanca Soto, a qual ele dividiu cena na novela mexicana Porque o Amor Manda. Outros romances envolvendo o nome do ator também são conhecidos do público, como um possível e curto relacionamento com a cantora e a atriz Thalia, durante as gravações da novela Maria do Bairro. O jornalista mexicano Edegar Pérez trouxe à luz outro possível relacionamento de Fernando Colunga, desta vez com um poderoso político do país. Segundo o colunista, o ator manteve um relacionamento com o ex-governador Rafael Moreno. Ainda, segundo Edegar, o político garantia uma vida recheada de luxos para o ator, incluindo helicópteros para se locomover e uma equipe de seguranças. Pai de Fernando Colunga falece e ator não consegue ir ao velório. O galã das novelas mexicana, Fernando Colunga, passou por uma grande perda recentemente. Segundo informações da revista mexicana TV Notas, o pai do ator morreu vítima de um câncer, justo quando estava em uma sessão de quimioterapia. De acordo com informações divulgadas, Fernando Colunga estava em Miami gravando uma série para o canal americano Telemundo, o que acabou impedindo o ator de chegar a tempo no México e encontrar o pai com vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.